Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, dando sequência aqui às atividades do nosso percurso pedagógico. Então, hoje, a gente vai continuar aprendendo com a aula de linguagem. Vamos lá, que eu já vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, criançada, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema Menina Bonita do Laço de Fita, que é uma história que a gente vai conhecer durante a aula. Então, com essa aula, você vai aprender a identificar a função social dos textos que estão no cotidiano, na escola, na rua, na comunidade. Você também vai aprender a localizar informações em diferentes textos, relacionando os elementos sonoros, as sílabas, os fonemas ou a sua representação escrita. E você também vai aprender a escrever, a copiar algumas palavras simples, alguns textos pequenos. Tudo isso durante essa aula. Vamos lá? Vamos lá? Então, esse é um livro que conta a história Menina Bonita do Laço de Fita. Observem aqui a capa desse livro. Tentem aí fazer a identificação de o que vai ser contado nessa história. Você já ouviu essa história antes? Observando aí esses personagens que aparecem na capa, o que você acha que acontece na história? Então, na capa do livro, a gente identifica algumas informações importantes, como por exemplo, o nome do autor, da autora. Nesse livro aqui, a autora é a Ana Maria Machado. Você localiza no livro, geralmente na parte superior ou também na parte inferior do livro. Em seguida, em destaque com letras grandes, você identifica o título do livro. Esse aqui, o título é Menina Bonita do Laço de Fita. E na capa do livro, você também identifica a editora. Tá? Geralmente vem o nome ou a logomarca, o símbolo daquela editora. Aqui é a editora Ática. Na capa do livro, você também consegue identificar o nome do ilustrador, da ilustradora. Aqui, na parte inferior da capa, a gente observa que o nome de quem fez a ilustração foi Cláudios. E que pode representar tanto o nome de uma pessoa, quanto o nome de uma empresa responsável por fazer a ilustração de um livro, tá? Todas essas informações, a gente localiza na capa. Se você tiver aí na sua casa algum livro de histórias ou um outro livro, você pode pegar aí e tentar observar essas características que a gente foi elencando aqui. Tentando identificar o título, o nome do autor, o nome da editora, se tem ilustração, o nome do ilustrador, da ilustradora. Agora vamos conhecer a história contada nesse livro, Menina Bonita do Laço de Fita. Vem comigo que eu vou contar para vocês essa história. Olha só, e a gente vai contar a história com uma dinâmica diferente. A história é na caixa. Então vamos lá? Era uma vez, uma menina, linda, linda. Os olhos dela eram brilhantes, feitos azeitonas pretas, bem brilhantes. E a pele dela era negra e lustrosa. Parecia pelo de pantera negra molhado na chuva. O cabelo dela era enroladinho, feito fiapos da noite. E a mãe dela gostava de fazer trancinhas e enfeitar com fitas coloridas. Ela ficava linda e parecia uma princesa da África ou uma fada negra. Lá perto da casa dessa menina linda, morava um coelho branco, de orelhas rosas e olhos vermelhos. E o focinho dele ficava tremilicando o tempo todo. Ele ficava olhando para a menina, apaixonado, pensando assim... Ah, quando eu casar, eu quero ter uma filha pretinha, assim como essa menina. E aí, ele não se aguentou. Foi lá na casa da menina perguntar qual era o segredo dela. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser assim tão pretinha? E a menina respondeu... Ah, foi porque quando eu era criança, eu caí num balde de tinta preta e por isso que eu fiquei assim, bem pretinha. O coelho saiu correndo para casa, para mergulhar num balde de tinta preta. E aí, ó, ele se encheu de tinta preta, tão bombando. Só que aí, veio a chuva. Veio a chuva e lavou toda a tinta. E o coelho continuava branco, continuava bem branquinho. Então, ele foi lá, mais uma vez, na casa da menina bonita, fazer a mesma pergunta. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser assim tão pretinha? E a menina respondeu... Ah, foi porque quando eu era pequenininha, eu tomei muito café preto. E aí, por isso que eu fiquei assim, bem pretinha. O coelho não pensou duas vezes. Foi para casa e, ó, começou a tomar café, litros e litros de café preto, para ver se ele conseguia ficar com a mesma cor de pele da menina. Sabe o que aconteceu? Ele fez xixi a noite toda e continuava branco, com pelo branco. Então, mais uma vez, ele foi lá na casa da menina perguntar... Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser assim tão pretinha? E a menina contou... Foi porque quando eu era pequenininha, eu comi muita jabuticaba. E por isso eu fiquei assim, bem pretinha. O coelho foi correndo para casa, comer toda jabuticaba que ele conseguiu. Só que ele ficou com a barriga enorme e teve uma dor de barriga e não conseguiu ficar preto. Já triste, desanimado, ele já não sabia mais o que fazer. Então, foi lá perguntar mais uma vez. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser assim tão pretinha? Nessa hora, a menina já ia contar que foi por causa de uma feijoada preta que ela comeu quando era criança. Quando era criança menor, bebezinha. E aí, nessa hora, a mãe dela apareceu e foi logo contando. A mãe dela, que era uma mulata preta, risunha, ela foi logo contando para o coelho. Não é nada disso, seu coelho. É porque ela é pretinha assim, por causa de arte de uma avó preta dela. E aí, ela foi logo mostrando um porta-retrato com as fotos da família. E aí, o coelho viu que a avó da menina era negra, a mãe da menina era negra. E por isso, a menina nasceu assim, com a pele negra, bem pretinha. Ele percebeu que as pessoas se parecem com seus descendentes, com seus familiares, com os avós, com os tios, com os pais. Pode parecer nas características físicas ou pode parecer no jeito de ser. Então, com essa explicação da mãe da menina, ele realmente entendeu que não adiantava comer coisas que ele não iria ficar preto. Ele tinha que encontrar uma coelhinha preta para que ele pudesse ter uma filha, uma coelhinha preta. E aí, o coelhinho conseguiu encontrar uma coelhinha preta. Eles começaram a namorar, se casaram e tiveram um monte de filhotinhos. Filhotinhos de todas as cores. Porque coelho, quando começa a ter filhote, não para mais. É filhote de todo jeito, é filhote de todas as cores. E foi coelhinho amarelo, coelhinha cinza, coelhinho branco, teve coelhinho marrom. Olha! E finalmente, veio a coelhinha tão desejada. Uma coelhinha preta. Olha! Finalmente, nasceu aí. A coelhinha preta que ele tanto desejava. E ele enfeitava ela com fitas coloridas também. E quando ele decidiu batizar a menina, ele falou logo, convidou a menina bonita para ser a madrinha dessa coelha. E aí, as pessoas perguntavam, coelhinha, qual é o seu segredo para ser assim, tão pretinha? Ela respondia, ah, foi artes da madrinha, da mãe da minha madrinha. Que contou o segredo para o coelho. E aí, eles foram felizes. Felizes com a coelhinha preta, com a realização do sonho desse coelho. Agora, criançada, que a gente já conheceu a história, a gente já sabe, né? O que que se passa aí nesse livro? Que história esse livro conta? Vamos fazer uma interpretação. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E aí, em casa, você vai me respondendo, tá bom? Ou você pode utilizar o chat aí para escrever, para responder essas perguntas. Nessa história que eu contei para vocês, quem são os personagens que aparecem ali na história? Aquelas pessoas que estão ativas ali, falando, interagindo. Então, os personagens, foi ali a menina, o coelho e a mãe. Não é isso? O que é que mais chamava a atenção do coelho na menina? Era a cor pretinha, né? Ele ficava apaixonado e pensava, ah, como eu quero ter um filhote, uma coelhinha bem pretinha, assim como essa menina. E nessa história, qual era o problema? Qual era o problema? O problema era que o coelhinho branco queria ser pretinho como a menina. Agora, responde aqui para mim. Por que a menina deu a ideia de tinta preta, do café ou da jabuticaba? Por que vocês acham que ela ficava dizendo várias coisas para justificar a cor da pele dela? Por que a gente vê a cor preta em diversos elementos da natureza, em diversos elementos do nosso cotidiano? A gente observa a cor preta no café, nos animais como a pantera negra. A gente observa a cor preta no feijão preto, na jabuticaba, nas uvas pretas. O que aconteceu quando o coelho entrou no balde de tinta? E quando ele tomou café? E quando ele comeu a jabuticaba? Então, a chuva tirou a tinta dele, ele fez xixi a noite toda quando tomou bastante café, comeu muita jabuticaba, teve dor de barriga, e nada disso adiantou para que ele pudesse ficar preto. me diz aí, me diz aí, crianças, qual foi a explicação correta para que ele pudesse saber por que que a coelhinha, por que que a menina era preta? A gente viu que a explicação certa era que a menina era preta porque a avó dela, que é a descendente, tinha a cor preta, era uma senhora negra, que ela teve uma filha, que é a mãe da menina, também com esse mesmo tom de pele, e depois nasceu a menina pretinha também. Então, vejam que foi por conta da descendência da árvore genealógica ali dessa criança. Agora, criançada, a gente vai observar aqui a escrita de algumas palavras que estavam na história. Para isso, a gente vai observar as características dessa menina, tá? Lembrando, criançada, que o título do livro diz assim, Menina bonita do laço de fita. Não é isso? Eu vou pedir para você escrever aí no seu caderno esse título, Menina bonita do laço de fita. E vê aí que já no título a gente já observa algumas características, algumas qualidades, como bonita. Escreva aí no caderno. E agora a gente vai lembrar das características dessa menina. Pega aí o seu caderno para ir acompanhando a escrita dessas palavras, tá bom? Então, lá na história, dizia que a menina tinha olhos comuns. Os olhos eram pretos, como azeitonas pretas brilhantes. E os cabelos? Os cabelos eram enroladinhos, negros, como os fiapos da noite. Era realmente uma menina muito bonita. E a pele dela, como era? Vocês lembram? Não. A pele era escura e lustrosa, como o pelo da ponteira negra. Então, observem aqui essas imagens que eu estou mostrando para vocês dos elementos da natureza que a menina foi ali comparando e vendo ali, ó. todos esses elementos têm a cor preta e são bonitos exuberantes. Olha. Olha o céu à noite. Fica assim, escuro. Olha o pelo da pantera negra. As azeitonas pretas. E observem as características físicas da menina. o cabelo, os olhos, a pele. Todas essas características que faziam ela ser linda e admirada pelo coelhinho. Agora, vamos lembrar das características do coelho. Anotem aí no caderno também. Então, o coelho era branco, tinha um pelo branco, a orelha cor de rosa e os olhos vermelhos. Então, essas são as características físicas do coelho. E a mãe? A mãe da menina, como ela era? Ela era preta. Vamos listar e vocês vão escrevendo aí no caderno. Era uma menina mulata, preta. Ela era linda e ela era risonha. Observem, crianças, que nessas características, a gente a gente vai ver aí características pessoais, como terrisonha e características físicas, como o tom de pele, né? Mulata, preta. Agora, a gente vai mostrar algumas palavras que estavam ali no texto. A gente vai fazer a segmentação delas em sílabas e eu vou pedir para você acompanhar e ir escrevendo no seu caderno, tá bom? Então, título, olha, menina bonita do laço de fita. O título é uma frase e traz aí já algumas características, como um laço que é feito de fita e uma menina que é bonita. Então, a palavra bonita dá um adjetivo, uma qualidade para essa menina. Vamos ver agora o nome dos personagens. Então, amante, a mãe, a menina e o coelho, não é? esses foram os personagens. Escreva no seu caderno dessa forma, primeiro o título, depois o nome dos personagens. Agora, nós vamos segmentar oralmente essas palavras aqui em sílabas. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra menina? Vamos contar juntos? me ni na três vezes. Me ni na Então, essas são as sílabas que compõem essa palavra. E a palavra coelho? Quantas vezes você abre a boca para falar? coelho? Coelho? Três vezes. É uma palavra composta por três sílabas. E a palavra mãe? Quando você fala assim, mãe, quantas vezes você abriu a boca? Você abriu a boca uma vez só, porque é uma palavra monossílaba. Ela só tem uma única sílaba. Agora, crianças, escreva no caderno essas palavras, menina, coelho, laço, café, tinta, jabuticaba. Vejam, crianças, que nessas palavras a gente vai ver aí algumas palavras que tem a sílaba cá, cá, co. Então, são sílabas que são compostas pela letra C e pela letra A, ou pela letra C e pela letra O. Nós já vimos em outra aula, e aí eu reforço para vocês que quando a consomante C está acompanhada da vogal da vogal da vogal A, ela vai ter o som de cá, de que, não é isso? Ó, coelho, coelho. Olha a sílaba CO, aí no início da palavra, C, O, CO. A gente vai ter aqui laço que já é o C cedilha com a vogal O. E aí o som é diferente. Observem quando eu falo coelho, laço. Os sons produzidos são diferentes, não é isso? Daqui a pouco a gente vai ver por que que são diferentes. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para que eu observe que a letra C, a consoante C, acompanhada da vogal O, da vogal A, ela vai produzir o som de cá, de que, ó, café, jabuticaba, ó. Não lembra para a gente aquela outra consoante que é a consoante cá? Escreva essas palavras no caderno e vão circulando aí também essas sílabas que eu destaquei. Certo? Agora, vamos ver que a letra C com a vogal A e com a vogal Vó tem o som de C. Porque aqui eu estou falando do C cedilha. Esse C aqui, ó, eu estou destacando para vocês. Então, balança, balança, tá? Tem o som de C. C. caroço, ó, caroço. Tá vendo? A sílaba composta pela consoante C cedilha e pela vogal O. Como elas produzem o som da letra C? C. Escoço. Criança. Então, vejam que todas essas palavras aqui que eu listei para vocês, quando a gente observa o C cedilha junto tanto da vogal A quanto da vogal O, ela vai ter esse som, que é o som da letra C. vocês vão copiar aí no caderno essas palavras e vão circular também as sílabas que eu estou destacando para vocês. Agora, a gente vai escrever algumas palavras que tem a letra T e Tatu. Olha aqui essa palavra Tinta. Tinta. A gente vê aí o som da letra T no início e no final da palavra. Olha a palavra FI T. O som da letra T no final da palavra. Ó. FI T. Pode circular aí no seu caderno também as sílabas que tem a letra T. Noite. Jabuticaba. Ó. Com a letra T aí, com a letra T junto com a letra I formando a sílaba T no meio da palavra. Jabuticaba. Então, você pode encontrar essa letra tanto no meio quanto no início ou no final da palavra. Agora, crianças, para que vocês continuem aprendendo em casa, eu vou pedir para que você copie aí no seu caderno o link para que você possa fazer o download do livro em PDF do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Ele está disponível lá nesse site. Você pode acessar e baixar o livro para ler aí junto com seus familiares e com seus colegas. Tá bom? Agora, criançada, a gente vai finalizar aqui a nossa aula e nós vamos relembrar os aspectos que a gente viu durante essa aula. Então, criançada, nessa aula de hoje, a gente viu a história Menina Bonita do Laço de Fita. Vimos ali características de pessoas como a menina que tinha ali a característica de olhos negros como a noite, olhos negros como as oitonas pretas, o cabelo preto como a noite, a pele negra como o pelo de pantera preta. Ela via ali comparando um elemento da natureza, a gente viu características da mãe dela como lata risana, viu características do coelho e também durante a aula a gente conseguiu aprender a localizar informações sobre um livro na capa, além de aprender a escrever algumas palavras, segmentar essas palavras em sílabas e também vimos uma regrinha nessa aula que é de que a letra C cedilha junto com a vogal O e a vogal O produz o som de C e o C com a vogal A e O tem o som aí de K é isso? Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, tenha conseguido aprender tudo que foi apresentado. Agora a gente vai se despedir. Eu vou pedir para você curtir a nossa aula e deixar um comentário dizendo para mim o que foi que você mais gostou de assistir. Eu sei que tem um monte de crianças aí de diferentes escolas aqui do município que estão conseguindo acompanhar as aulas das nossas atividades e eu estou muito feliz com o retorno de vocês com os comentários que vocês estão deixando aqui. Tá bom? Um beijo grande no coração. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê